Boa noite, temos agora aqui o bailarino do grupo de amizzo Bota de Vida. O tema é A Minha Sogra é uma Santa, o autor foi o Tiago Clara, a música foi pelo Tiago Clara, as cantigas chambalho foi o Tiago Clara. Composte por 45 momentos e atravessava aproximadamente uma e meia. Vai estar lá, vai estar lá. Ai, para-me que daria que eu vou. Isto não vai me calhar nada bem. Tinha umas 44 momentos para apresentar e não me apareceu ninguém. E isto não é brincadeira. Foi uma partida muito boa. Vão ver que estes grupos da terceira maioria nasce a ligar. Não sei o que é que eu faço isso. Vá com isto não no manhã. E não estás aqui sozinho? A Vila Nova está a tomar e traz um passeio para o trabalho. Oh, meu ministro Madrinha, até posso compensar todos. Mas talvez se eu vou levar para o Alguentaria, a gente está dividindo-se dois. Mas é tudo que estás dizendo. Oi, pai. Se queres um nome de confiança a sair da tua dança, deixe-me-nos um palco. Não precisar de ir ao Cicatório, já te falas com o Cicatório e sempre sair do Parnaval. Cicatório! É, rapaz, peda-louro! Aquele negócio sem salvação dos meios. É um amigo que já vou quando um instrumento. É, pai, tem muita razão. Já foi marcas e pazinhos. E a minha maior razão é de papelinhos. Então, por isso, as minhas comprasou. Mais alguém que ia vir. O rapaz tem-me com o comprasou. Há-lhe pintas do peito. É, neta, galera. Temos aqui um problema, deixe-me-nos para mim. E agora nós estamos a vencer um tempo para o Parnaval. Ah, amigo. Ah, oi. Está-me ao caminho? E sei que aceitei e ainda vou armar esta. O problema que ainda sei é ir para a casa de alguém. E nascei-se a minha sobradeixa. Ó, tu agora não vais ficar à casa. Tu não vais criar uma boa maior. Ah, amigo. Todos os homens sabéis que as sobras é convidado. Mas eu te faço conta que isto manda por volta. Olha que desta vida é velha. Vamos já com mãos às outras. E só que passe a ver, não quero a passei. Falou-me a uma das sobras. Olha, eu trago aqui o meu perdião e o meu palco é toda a hora. E o meu irmão gosta nunca de uma sobra. É isso? É bom. Até que a gente o homem se levanta para seguir o mesmo caminho com a minha sogra é uma santa. Eu quero a minha espalha. Vamos ao mesmo tempo. 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 Eu quero a minha espalha. Amém. 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 O dia que ela vai ficar, cumpra-o lá. Onde vai? Oi, tadinha. Não precisaste nem a tanta. Ora sabes? A minha. A minha ouça. Sabe? Sabe se a minha se tornasse um ateívo-consoar? Se ela não conhece e nem andasse, uma teria metido no altar. Aquela macaca. Aquela macaca que o diabo não leva. Aquela vaca. Aquela vaca parece que a cidade saia agora. O que é que se passa, Tadeu? Chega-te aqui à nossa parede. Alô, portanto, o que é que aconteceu para estares com o meu chamamento? Alô, mas já estou de meiavo. E já estou cá em casa. Minha sobra diz que se eu for mandato, ainda faço nada em casa. Mas, Paulo, transtorno, o que é que estás assim para mal criar? Alô, vamos chamar-se porro. Agora mandato. E trabalho-te muito pouco. E não me penso uma salvataca. É, enfim, eu quero vender pouco para se tentar trabalhar. Ai, a minha sogra é uma sábia. É o meu maior desvonto. Até não fiz uma manta. Estou de meiavo. Minha sogra hoje em dia está puxando com a maninha que é uma velha tão bruita. As das velhinhas modernas gostam de rapar as pernas também rapa a piriquita. Enquanto ela se esquece a trocará com a enriqueça e aqui nasci mais parece-me a cabineira postiça. a cabineira postiça. Puxa-lhe fogo. Ele dirige-la. já sabes? Quinto bem, até diz-se que a tua sogra está aqui, às vezes, viajando daqueles fogo… Alá é uma inscrito que é o que mais ferida. Mésenha lá, cá no mel, meio contente do que leva uma vaca da caraca perida, olha, ela tem inchado os pés da cara, já ouve-lhe a minha inscriberda Até ao carro de barro, pensou-te com um outro burro. A minha, é uma santa imaculada. E a minha, a minha está pela brossa. E a minha, a minha está a mais chamada, os baralhos vão para a moça. Sempre vem sem culpada, a paz americana. E a minha vai estar a manzar com sete dias por semana. Sete? Sim, sete. Até vir a se deixar com eles, com soldados e aviadores. A hora de um banhão daqueles, não há quebra-me de sofre. A mãe de meu pé, há uma bruxa. A luz do faiote e capuxa, e uma passona de madeira. Na festa tem tanta roupa, que não diste uma bruxa e gadeia. Quanto aquela! Oh, 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 polícia. Olha, manda-lá para o senhor. Fazia-lhes um bom papel. Olha, que sempre era mais um banhão que tinha ficado em São Miguel. E a minha sobra é uma santa. A minha sobra é um bom papel. A sua voz me encanta e está a ser. Vamos saber. E a minha é de mesmo esquema que tem uma população com um filho. Mas o seu maior problema foi ao antigo Chico. A minha sobra, talvez, nasceu antes de hoje. Está a ver o que diz? É a mãe e a parteira, a sustar da sua maneira, parecia um antigo Cristo. Cadê? 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 A minha sobra, quando nasceu, a moritão, tremei. Coitada, foi tão fraca. Deu-a-lhe-lhe-os a ganhar risco. Queriam-me ter perdido a outra vez. Pensava que era uma carta. E senão me dão, o parteria foi feito. Numa varão! Foi numa varão. E o dia, o dia foi numa sexta. Oh, oh. E a minha? A menina, a menina do marido de banda, aquela grandíssima beija. Ai, a minha sogra é a maçã. É das mesmas cheiras. Quando se deita ou levanta-se, cheira sempre a alças. E a menina também cheira. E de que maneira? Principalmente quando a lavagem. A menina tem um cheiro de alça. Tem dias de cheiro à salsa. Outros dias de cheiro à malagueira. O problema da menina não é cheirar. Ela é muito belbunda. Ai, está certo daquele bico de verde. Ela é muito mais belbunda que os teus estivetes. E quando ela morreu, então, de tanta verdura, a bateria foi num paixão com mais de sete metros de altura. A verdura? Estamos aqui. Eu não pergunto uma verdura. Eu vou a pedir a uma velha, uma velha, uma velha com trinta metros de altura. Não vai olhar de sede. Ela consumiu aquela velha e ele vai olhar e começa a correr para conseguir a velha. Ai, a minha sogra é uma santa. É uma santa de harmonia. Porque ela me espanta mais ou menos. Todo o dia. Oh! E juntas-me gravando e veste-te-as a gargão. Oh! Maltas nós estamos falando disso na tua uma santa. Oh! E aí, oh! O que é que é que é que é que é que é a senhora? E a senhora? Maltas nós estamos falando isso na sua santa. E a senhora? E ele ainda vai dizer que uma rata vai fazer o mesmo com a nossa? Ai, a minha sogra é uma santa! Eu a juvento de fogo! Isto é uma piada de jeito tanto! Acolha-se de ser tão bobo! É, mas claro, vamos nas mãos! Ele não tem a tua vida! Feito que não devem falar porque esta pessoa vai discutir! Ah, mas para que esta na esquerda? Se desvou-se para quem? E isto aqui para tu as mãos que não se fizeram! Não te digiste que este seu grupo veio? Ou será que esse canhão na guerra trabalha aqui dia a dia E a Erika entende os corpos da presença? É, 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 é... Panto, vem, vamos! E tem-se que já fala! Que ela é uma santa, obrigatou! É, mas isto é uma boa! E isto é uma supertura! É, mas isto é uma boa polícia! Isto é uma pessoa que já fala a minha cara! São amigos que eu não gostaria de estar na ouro de nada a salvar! Se o que esperava este atendente isto! Olha, simplesmente já a maneira é dana! Eu sei que vos diz que a minha sogra era uma santa! É, mas esta é mesmo a santa! Ah, estes gentes parecem umas cobras e eu já estou a ficar parado! Vale a vocês falar de novas sobras com o moleque do lado! Estes gentes são os traidores de uma era de Minas-Valeiras! Uma sobra em uma era de 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 uma era... Estes gentes são os traidores de uma era 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 de uma era... Estes gentes são os traidores de uma era 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 de uma era... Estes gentes são os traidores de uma era 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 Obrigada. 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 Obrigada.